Eu não vou mais te mandar recado, tô ouvindo te avisar pessoalmente Tu era a briga que tu queria, então agora a chapa vai ficar quente Só recalcada tu brinco com a sorte, a minha paciência já se esgotou Vou transformar tua vida no inferno, toma cuidado se o terror chegou Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, te dou-lhe uma coça de perna de três Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária A porrada vai comer Eu não vou mais te mandar recado, tô vindo te avisar pessoalmente Não era a briga que tu queria, então agora a chapa vai ficar quente Só recalcada, tu brinco com a sorte, a minha paciência já se esgotou Vou transformar tua vida no inferno, toma cuidado, seu terror chegou Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária Eu não vou mais te mandar recado, tô ouvindo te avisar pessoalmente Não era a briga que tu queria, então agora a chapa vai ficar quente Só recalcada, tu brinco com a sorte, a minha paciência já se esgotou Vou transformar tua vida no inferno, toma cuidado, seu terror chegou Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária A porrada vai comer Eu não vou mais te mandar recado, tô vindo te avisar pessoalmente Não era a briga que tu queria, então agora a chapa vai ficar quente Só recalcada, tu brinco com a sorte, a minha paciência já se esgotou Vou transformar tua vida no inferno, toma cuidado, seu terror chegou Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Se tiver que passar, passa longe de mim, vou te avisar só uma vez Te picoto na faca, corto teu cabelo, dou-lhe uma coça de perna de três Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária Deixa o teu corpo arreado no chão e ainda por cima eu te rasgo na bala Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada dentária Pra família te reconhecer, vai ser só por exame de arcada